Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje eu e o Maridão viemos mostrar mais uma corujice que a gente criou para o nosso especial Miraculous Ladybug aqui do canal. Ah, se você é miracular como eu, voa que são os últimos dias para participar do sorteio e ter a chance de ganhar o Miraculous do Pavão na sua casa. O sorteio está rolando na nossa comunidade Corujinha Lulu Amino, que é um aplicativo gratuito para Android e iOS. É só baixar de graça o Amino pelo link que está nos cards, na descrição e nos comentários, entrar na nossa comunidade Corujinha Lulu e responder o quiz do sorteio. Lembrando que quem faz parte do nosso fã-clube tem chance em dobro de ganhar. Para saber mais é só assistir o vídeo sobre o sorteio que explicamos tudinho. E aí Corujinha, quer aprender a fazer mais essa corujice? Então vamos começar! Vamos para a primeira das três corujices do vídeo de hoje. Nós desenhamos o molde e deixamos disponível gratuitamente no nosso blog para você fazer download, imprimir ou usar como guia. O link está na descrição e nos comentários. Cortamos os detalhes da ponteira em EVA e colamos. Fizemos a parte da frente e das costas do mesmo jeitinho. Como queremos fazer uma caneta dois em um, que escreve no papel e que também funciona na tela do celular e tablet, cortamos e colamos bolinhas de EVA na base de uma caneta. Depois envolvemos com um saquinho de salgadinho, deixando a parte prata pra fora e bem esticadinha. Lembre-se de testar no seu celular ou tablet antes de continuar. Em seguida cortamos uma tirinha de EVA e fomos colando na caneta. Nós já criamos corujices assim antes. Se não viu, vou conferir a playlist de material escolar e de acessórios e capinhas pra celular e tablet. Tem muitas ideias legais e originais no nosso canal. Agora você precisa medir o tamanho da base da sua caneta e cortar tirinhas de EVA que tenham o mesmo tamanho. Se você quiser fazer só a ponteira de pena de pavão pra usar em qualquer caneta e lápis, não precisa decorar a caneta antes. É que a gente adora criar corujices multiuso. Por isso, amo a ideia de ter uma caneta dois em um, que também funcione na tela do celular e tablet. Pra fazer o corpo da ponteira, você vai precisar envolver as tirinhas de EVA mantendo o formato ovalado da pena do pavão. Nosso molde pode te ajudar nessa hora. A cor do EVA de dentro não importa. Só a última voltinha que deve ser da cor que você quer. Próximo passo é medir sua caneta ou lápis e marcar o tamanho do corte que você tem que fazer pra ponteira encaixar direitinho. Aí, com cuidado, corte a área marcada. Como o EVA é maleável, seu rolinho vai se abrir um pouco. O truque é colar na decoração de EVA que já tínhamos feito, seguindo certinho o formato ovalado. Por isso, é importante fazer a decoração antes de cortar o rolinho. Assim, garante que a ponteira vai ficar do tamanho que você quer e justinha na sua caneta ou no seu lápis. E tcharam! Sua ponteira e sua caneta dois em um estão prontinhas! E você ainda pode trocar por outra ponteira que tenha feito da mesma maneira. Podemos ir pra próxima corujice! Mas antes, quero fazer uma perguntinha pra vocês. Nós já criamos cadernos e estojos da Ladybug, do Cat Noir e do Rock Moth. Se você ainda não viu, vou deixar o link da playlist nos cards, na descrição e nos comentários. Mas eu quero saber se vocês querem material escolar inspirado na Queen Bee, no Carapace e na Renan Rouge também. Se quiser, comenta a hashtag materialescolar, dá um joinha nesse vídeo e ajude a compartilhar nas redes sociais, Facebook e grupos de WhatsApp. E aproveita pra apertar o botão vermelho aí embaixo pra se inscrever e ative o sininho pra saber quando tiver vídeo novo no canal. Vem ser mais uma corujinha no nosso corujal! A próxima corujice que criamos é um estojo inspirado no Miraculous do Pavão e no Leque da Mayura. Nós também desenhamos os formatos no nosso molde. Fizemos dois tamanhos diferentes de penas. Uma maior para a tampa do estojo e uma menor para os quatro compartimentos. Resolvemos cortar uma embalagem de papel pra fazer as bases e depois decorar com EVA. Mas se preferir, pode pintar com tinta. Como eu adoro relevo, resolvi colar os detalhes da pena um em cima do outro pra fazer a tampa. Mas para os compartimentos de dentro, nós cortamos o EVA e encaixamos antes de colar. Assim fica sem relevo e cabe ainda mais coisas no estojo. Mas você pode fazer do jeitinho que preferir. Próximo passo é alinhar todas as penas, inclusive a tampa, e fazer uma abertura na mesma posição em cada uma. Essa abertura tem que ter tamanho suficiente pra que passe o palito que você tiver. Nós escolhemos usar um hachi de madeira, mas pode ser palito de churrasco também. Agora é só fazer as bordinhas dos quatro compartimentos. Pegamos uma tirinha de EVA de mais ou menos 3 cm, dobramos ao meio, colamos e depois contornamos os compartimentos. Prontinho! Já temos todas as partes do estojo. Só falta juntar tudo. Pra isso, cortamos um pedacinho de EVA maior que a abertura que fizemos nos compartimentos e na tampa. Colamos uma base do palito nesse EVA e passamos o compartimento que ainda não tínhamos decorado na parte de trás. E agora sim, podemos decorar com EVA! É só passar cola na base, deixando a área em volta do suporte do palito sem colar. Pra deixar o acabamento mais bonito, cortamos uma tirinha de EVA da mesma altura que a borda do compartimento do estojo leque. Aí enrolamos em volta do palito e colamos a base no compartimento. Assim fica mais bonito e também ajuda a sustentar os compartimentos de cima. Agora é só encaixar todos os compartimentos e repetir o processo. Antes de encaixar a tampa, meça a altura dos quatro compartimentos e corte um palito de sorvete na mesma altura. Faça o mesmo medindo a altura dos três compartimentos. Aí é só pintar com tinta ou colar EVA pra decorar. Próximo passo é colar apenas na lateral do terceiro compartimento a madeirinha que corresponde a ele. Isso vai ajudar a sustentar todo o seu estojo aberto. Agora sim, podemos encaixar a tampa e colar a madeirinha maior embaixo dela. Como a tampa é maior, essas perninhas vão ficar bem escondidas. Pra finalizar, corte o palito que sobrou e decore com o símbolo que o Miraculous do Pavão tem. Nós pedimos ajuda dos superfãs corujinhas do nosso fã-clube no Corujinha Lulu Amino e eles votaram pra que usássemos o EVA com glitter nessa hora. Eu nem preciso dizer que amei o resultado dessa votação, né? E tcharam! Nosso estojo leque inspirado no Miraculous está pronto! Eu e o Maridão ficamos mega felizes com o resultado. Nunca vimos um estojo que imitasse um leque. Vocês também gostaram? Contem pra mim nos comentários! A próxima corujice é um caderno da Mayura que brilha no escuro com o marca páginas Miraculous. Nós fizemos uma arte de capa de caderno tamanho escolar e deixamos disponível pra download junto com o nosso molde. Você pode customizar qualquer capa de caderno ou fazer a sua do zero, reaproveitando algum papelão ou algum papel mais durinho como base. O importante é ter o tamanho correto. Desse jeito, você pode até pegar as folhas não usadas de vários cadernos antigos pra formar um caderno novinho. Primeiro, cole a nossa arte na capa do seu caderno. Pra deixar sua corujice bem protegida, você pode colar papel adesivo transparente, tipo papel contact, por cima. Como os nossos outros cadernos de Miraculous têm o Kwame respectivo na parte de dentro da capa, resolvemos fazer o mesmo com o caderno da Mayura. Reaproveitamos a arte que criamos pra fazer a nossa festa temática de Miraculous. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários pra você assistir depois. Se você preferir, pode pintar com tinta e fazer desenhos nessa parte do caderno. Também usamos o nosso molde do estojo pra cortar as penas em papel mais grossinho. Espalhamos as penas de forma que cobrissem todo o caderno e que ficassem sobrepostas, uma em cima da outra. Aí colamos as penas entre elas. Por fim, colamos as beiradinhas das penas no caderno. E prontinho! Acabamos de criar um segurador de folhas. Ou de caneta, ou de leque da Mayura, ou de Miraculous do Pavão, que inclusive está sendo sorteado na nossa comunidade Corujinha Lulu Amino, ou o que você quiser. Agora só precisamos marcar onde temos que fazer os furinhos pra espiral passar sem problemas. Tome cuidado na hora de fazer as aberturas. Nós usamos uma borrachinha embaixo pra ajudar. Lembrando que temos que fazer o mesmo processo da capa na parte de trás do caderno. Próximo passo é alinhar as capas e as folhas e encaixar a espiral com paciência e cuidado. E... tcharam! Sua capa miraculosa está pronta! Mas ainda tem um detalhe a mais que a gente quis acrescentar. Resolvemos destacar essa máscara telepática da Mayura usando cola quente que brilha no escuro. Parecida com a máscara que a gente criou pro kit Mayura. A diferença é que a máscara do kit anterior fica mais firme na cabeça. Usamos uma pasta de plástico transparente pra colocar o molde que desenhamos dentro. Tem que ter muita paciência e muito cuidado pra não se machucar na hora de fazer essa máscara. Depois que a cola esfriar bem, é só destacar da pasta. Agora você pode colar em cima da capa pra dar um relevo bem legal. Ou pode fazer essa máscara virar um marca páginas. É só colar um barbante, um fio de nylon ou uma fita de cetim como a gente fez. Aí, além de decorar a capa, você pode usar como marca páginas e até em você mesmo como uma fantasia improvisada. E tchanam! As corujices estão prontas! O legal é que seu caderno fica super brilhante no escuro. Como nossa câmera teve dificuldade de filmar no quarto todo escuro, ligamos uma luz negra pra vocês verem como fica o efeito pessoalmente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, dá um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Lembre-se de participar do sorteio do Miraculous do Pavão que está rolando na nossa comunidade Corujinha Lulu Amino. Muito, muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!